... ... ... ... Ainda ganho. Você me manda para falar agora? O que foi? Ficou com esse vídeo. Então eu só falo assim. Você precisa de blanco? Eu tenho certeza que o senhor quer dizer em que ele... ...entra-me que o senhor não quer dizer. Era Luiz Mano. Não he disse que eu era aqui no eclipse. Ele disse que ele disse a ele. Ele disse que era um jovem... A gente viu um jovem bem. Não se esqueça de fazer isso. O que dizia, é que está começando o olhar para o olhar para o olhar para e burrotes? A gente incidere a ver melhorar todos os detalhes e e não escondendo. Então, vamos lá.